Oração da proteção divina Deus Pai do céu te abençoe e cuide de ti Que ele esteja na sua frente para mostrar o caminho correto Atrás de você para reforçar suas costas para todos os desafios de sua vida Que ele esteja acima de você para te proteger contra os perigos e sofrimentos Deus esteja em você como chama ardente Que a luz dele ilumine sua vida e te aqueça Que o Senhor Deus te cerque de todos os lados e estenda as suas mãos sobre você Deus te dê sempre como presente a paz, saúde e o amor Amém Amém